Bom dia amigos, Marcelo Cabelo com vocês, agora mostrando pra vocês um outro esporte, o esporte mais popular do mundo, que é o futebol. Essa é a galera, amigos da praia. Esse cara tá falando muito aí, é o Regis. E volta ao Brasil, Marcelo. Beleza? O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas, que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas, não importam se são ruins, nem importam se são boas. A cidade se apresenta centro das ambições, para mendigos ou ricos e outras armações. Toledivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, padrões. Policias camelôs, a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. A cidade se encontra prostituída, por aqueles que a ousarem buscar de saída. Ilusora de pessoas de outros lugares, a cidade e sua fama vai além dos bares. No meio da incerteza internacional, a cidade até não está tão mal. E a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Eu vou fazer o ar embolado, o samba, o maracatu. Tudo bem, envenenado, pô pra mim, pô pra tu. Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus. Eu vou fazer o ar embolado, o samba, o maracatu. Tudo bem, envenenado, pô pra mim, pô pra tu. Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus. Um dia de sol, Recife acordou com a mesma pedra de nada do dia anterior. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma